Estou aqui com a doutora Janaína, na Mascote Pet Center, que é uma empresa participante do Festival de Prêmios do Estúdio Luciano Siqueira, que vai sortear um smartphone, uma TV de 32 polegadas e até a Motospan 125. E a partir de R$ 75,00 em compras ou serviços, você já começa a participar, né doutora Janaína? Isso mesmo. E essa época é bastante comum a gripe canina. Então aproveite para trazer o seu mascotinho para fazer a sua vacina e aproveitar também para fazer um check-up, né? Assim já vai estar participando. Com certeza. E para melhorar, a doutora Janaína vai sortear ainda R$ 150,00 em compras. Para você participar, é só ir no Instagram da Mascote Pet Center, do Estúdio Luciano Siqueira, curtir a publicação e marcar 4 amigos. Não perca! E aí